Tô revoltado, uns dias virado, sem conseguir dormir Sem apetite, com raiva de você Foi no papo de amiga, nem ouviu minha versão Eu já previa que isso ia acontecer Antigamente pegava e abandonava Juro que eu não me importava se havia amor ali Eu só queria gozar, queria gozar, queria gozar Enfim, agora eu tô solteiro, bailão de segunda a segunda Esperaram eu passar da porta, vagabundo O minha ex é bom, você tá decidida Eu tô com anjos, sem chance de recaída As que te chamam de miga, chamam eu de vida Longe de ti, elas imploram pra sentar O minha ex é melhor, você tá decidida Que eu tô com ranço, sem chance de recaída As que te chamam de miga, chamam eu de vida Longe de ti, elas imploram pra sentar Tô revoltado, um dia virado Sem conseguir dormir, sem apetite, com raiva de você Foi no papo de amiga, nem ouviu minha versão Eu já previa que isso ia acontecer Antigamente pegava e abandonava Juro que eu não me importava se havia amor ali Eu só queria gozar, queria gozar Queria gozar, queria gozar Enfim, agora eu tô solteiro, bailão de segunda a segunda Esperaram eu passar da porta, vagabundo O minha ex é bom, você tá decidida Eu tô com anjos, sem chance de recaída As que te chamam de miga, chamam eu de vida Longe de ti, elas imploram pra sentar O minha ex é melhor, tu tá decidida Eu tô com ranço, sem chance de recaída As que te chamam de miga, chamam eu de vida Longe de ti, elas imploram pra sentar O minha ex é bom, você tá decidida Eu tô com anjos, sem chance de recaída As que te chamam de miga, chamam eu de vida Longe de ti, elas imploram pra sentar É o que deveria, é o que deveria O meu ex é bom, você tá decidida O meu ex é bom, você tá decidida O meu ex é bom, você tá decidida O meu ex é bom, eu tô com anjos, sem chance de recaída a tela, vai no seu contato e procura o número dela, pra ligar pra ela, pra ligar pra ela, hoje deu uma vontade de comer a checa... Chacoalha, 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 chacoal